Salve, salve, galera! Beleza? BH aqui trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês e trazendo mais um episódio aqui de Evoluindo no GTA V, galera. E no vídeo de hoje, vamos evoluir o Luka nível 1, que é o nível noob, até o nível mais poderoso e forte, que é o nível 2. Se você quiser participar, chega deixando o like, se inscreve se você ainda não for inscrito. Meu querido, você tá perdendo tempo, mano. Se inscreve e vamos pra essa evolução, mano. Galera, como vocês podem ver, a gente já está aqui na nossa base hipersecreta e olha só o que já tem aqui preparado pra gente, galera. Sim, um portal para se transformar no Luka, galera. Isso é muito top, mano. Esse personagem aqui tá fazendo muito sucesso e aí a gente vai se transformar nele hoje, mano. Então, quando a gente entrar, passar pelo portal, passar pelo outro lado, a gente já vai se transformar no Luka, beleza? E a gente vai fazer um combinado. Antes de eu passar nesse portal, vocês vão deixar o like, vão ver se vocês se inscreveram no canal e já deixam um comentário, beleza? Então, vamos atravessar esse portal, galera. Vamos que vamos! Galera, já se transformamos. Olha só ele, galera. Olha aí, mano. É o Luka, galera. Mano, ele é muito engraçadinho, mano. Ele não tem chinelo? Não. Ele tá descalço aqui. Mano, ele é muito pequenininho. É mesmo, é? Vamos lá, galera. Vamos evoluir ele. Vamos testar os poderes dele, né? Pelo jeito, ele não tem poder nenhum, né? Mas a gente pode dar uma solução pra isso aqui, galera. Vamos colocar poderes no Luka, beleza? A gente só tem que achar aqui a nossa sala onde... Acho que tava aqui, né? Ah, não. Tá em outra sala. Alguns centímetros depois... A gente vai tomar uma poção pra ganhar super poderes, galera. Assim o Luka vai ficar fortão, né? Pra poder a gente combater os ataques aqui na cidade do Jô Santos, né? Beleza, galera. É aqui mesmo. Beleza? Olha aí, galera. Vamos pegar essa parada aqui. Quando a gente tomar isso aqui, a gente vai ganhar super poderes, galera. Não esquece. Comenta aí qual o poder que o Luka vai ganhar agora, beleza? Lembrando que a gente tá no nível 1, né? Vamos lá. Vamos tomar essa parada aqui. Galerinha, olha só os poderes que o Luka ganhou, mano. Eita, peste! Caraca, vocês viram? Ele consegue andar até nas paredes, velho. Ele é muito rápido, mano. Eita! Ele também é muito forte. Toma, rapaz! Ei, meu queridão. Passa o carro. Caraca, mano. O cara pega o carro. E aí? Que isso? Ele atravessou o carro, velho. E aí, meu querido... Ei, não consigo bater em outro carro, galera. A gente literalmente atravessa os carros, mano. Eita, aí tá o driftzão do Luka. Eu quero testar... Eita! Quero testar os poderes dele, galera. Olha só essa velocidade. Será que ele corre mais rápido que isso? Olha que pulo incrível, mano. Vamos dar outro pulão. Cê é louco, galera. BH tem todos os poderes lá na sua base, mano. Quem tá curtindo essa base, mano? Ei, meu queridão. Galera, já sei, já sei, já sei. Vamos tentar enfrentar uma gangue, né? Eu sei onde tem uma gangue. É... É pra lá? A gangue é pra lá. Vamos que vamos, galera. Olha quem tá aqui, galera. O nosso amigo Thomas. Galera, já comenta aí. Será que o Luka consegue... Parar esse trem? Vamos ver se o Luka consegue parar esse trem. Toma! Não conseguiu? O Luka é muito fraco. Toma! Ele não tá conseguindo, galera. Ele não tem força? Nossa, eu pensei que o Luka tinha força pra isso. Vamos testar aqui outros poderes. Esse aqui para. Caraca, galera. Não faz nem cócegas, velho. O Luka não consegue, velho. Não consegue, né, Moisés? É, realmente. Mas, pelo jeito, tem uma gangue aqui vindo pra cima de mim. Toma! Logo é embeixada braba. E aí, meu queridão? O que que tá acontecendo aqui? Tá mexendo comigo? Toma! Cadê, cadê? Ó, tá vindo um cara aqui, ó. Toma, rapá. Aqui é o Luka. Ó, tá correndo, né? Não corre, não. Eu vou te ajudar a correr. Vou te dar um impulso aí nas costas. Vem na mão, Guy. Vem, vem. Vem. Se tu encostar em mim, tu já sabe. Corri, corre. Mano, eu acho que eu já... Mano, já testamos muitos poderes. Agora eu quero ver os poderes do Luka nível 2, galera. Que é o nível Pro. Vamos evoluir aqui o Luka. Galera! Olha só isso aqui, galera. É o Luka nível 2, mano. Mano, ele é muito forte, mano. Olha só. Ele tem até um tanquinho hardcore. Esse aqui é o nível Pro. Vamos ver se ele é forte mesmo. Cê é louco! Ah, mano, tá vindo outra gangue. Galera, eu tive uma ideia, velho. Não era essa a ideia, mas deu vontade. Vem aqui. Vem aqui, táxi. Vem aqui, tiozão. E aí, minha senhora. Tá correndo? Quer um táxi? Não mereço isso. Eita! Coitada! Cê é louco? Ah, dá pra pegar o... E aí, tiozão? Vem aqui. Quer aprender a voar? Então... Voa! Não faz comigo não, velho. No céu tem pão. Nossa, é o Bobinho, velho. Que isso, Bob? Não, meu querido. Que isso? O Bob Esponja nível 3 tá vindo aqui enfrentar o Luka, velho. Vem aqui, Bob. Voa! Morri! É, segura a perna. Eita! Me segura... Que isso, velho? Ele tá apelando. Caraca, velho. O Bob tá muito furioso, galera. Eu vou sair daqui. Eu vou fugir daqui. Ele tá aqui. Eita, peste! Eu acho que ele fez uma armadilha. Meu Deus! Nossa, ele fez uma armadilha, galera. Eu estou com pouquíssima vida, galera. Meu Deus do céu. Eu caí na armadilha do Bob Esponja, velho. Que vigarista ele, velho. Caraca. Vocês viram? Ele tava escondidinho ali. Quando eu passei, ele... Blu na gente. Mas essa história não vai ficar assim, não, meu querido. Vou esperar minha vida voltar. E vamos aqui pra praia lutar pra não destruir mais a cidade, né? Beleza? Nossa vida já está na bala. Pode vir, Bob. Cadê ele? Fugiu? Agora ele foge, né? Agora eu vou ir com tudo atrás dele, galera. Cê é louco, mano. Olha os poderes dele, mano. Mano, é muito top usar esses poderes, velho. Dá pra ir tudo pra qualquer lado da cidade facilmente. Agora eu vou te pegar, Bob. Vem. Cadê ele? Eita. Toma, rapaz. Toma ali, mano. Sai daqui, esse bicho feio. Vem aqui. Veja a parede. É isso aí, mano. Opa, conseguimos pegar o Bob Esponja. Ele já está morto. É isso que acontece quando mexe com o Luca nível 2. Muito louco. Vamos evoluir agora para o Luca nível... Deus, que é o nível 999. E, galera, olha só isso daqui, galera. É o Luca nível 3, mano. Olha só o tamanho dele. Ele tem até asas, mano. Muito top. Ele atropela os carros aqui facilmente, velho. Olha isso aqui. Sai da... Eita, peste. A polícia está vindo atrás da gente. Ah, não. Não vai ficar barato, não. Eu só estou andando aqui normal, velho. Não estou fazendo nada. A polícia já está vindo atrás de mim. Eu vou até o Ford Sancudo mostrar para ele quem é que manda nessa city. A polícia está vindo aqui de novo. Agora, galera, no momento que a gente entrar no Ford Sancudo, já vamos desbloquear. Nível 4 de estrela, mano. Não é, mano? O bagulho é louco. Mas vamos que vamos. BH pelonça aqui não desiste, não. Vamos lá, galera. Invadimos essa base, mano. Quero ver quem vai enfrentar o pai. Toma! Toma, mano. Sai daqui. Vou destruir tudo nessa parada, velho. Vem aqui. Ixi, ixi, ixi. Cadê eles? Cadê eles? Estamos com 4 estrelas, galera. 4 estrelas. Ele consegue pegar esse Titan? Acho que não. Acho que ele é muito pesado o Titan, né? Vem aqui. Caraca, mano. Ele é muito forte. Vem aqui, meu querido. Só uma pesada e a gente consegue destruir eles, velho. Facilmente. Vem. Toma, rapaz. Isso aí, mano. É o que acontece quando mexe com BH pelo onço. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. Mandou o Bob atrás de mim? É isso aí que acontece. Toma! Quem mandou mexer com meus inscritos, né, mano? É o que acontece quando mexe com os inscritos do BH pelo onço. Ah, mano. Os caras querem fazer cócegas, mano. Ah, eu só encostei no cara. O cara voou, velho. Vamos pegar esse Hydra aqui. Vou atacar naquele carro que tá... Naquele caminhão, ó. Tá vindo um caminhão com um monte de soldado e... É, não sobrou nada mesmo. Eles conseguem... Eles acham que peita com o pai... Vem, rapaz. Mano, vocês são muito fracos. Que isso? Meu Deus do céu! É o Catzilla, galera. Vindo atrás da gente. Vem aqui que o BH não foge, não. O BH não foge. Toma, rapaz. Toma. Que isso? Ele tá apelando demais. Eu viro aqui pra outro local lutar. Olha o Catzilla. Ele já tá aí, o bichão, velho. Olha só o sorriso dele. Toma, mano. Será que a gente não consegue acertar um soco daqui? Que isso? Ele vai me bater. Fugir, fugir dele. Toma! Mano, a gente não consegue pegar ele. Ele é muito forte, o Catzilla, velho. Ele tirou o molife de mim, velho. Cê é louco, mano. Foge, 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 BH. Mano, a gente não pode morrer pro Catzilla. Olha ele ali, velho. Olha só os dentes do bicho. Toma! Mano, ele não se fere, velho. Oh, agora eu feri ele, hein. Que isso? Caraca, velho. Esse poder é muito massa. Acertamos ele. A gente não acerta ele nunca. Mano, que isso? Vem, vem, vem. Toma! Meu Deus do céu. Toma! Toma! Mano, a gente não consegue pegar ele. Pegamos, pegamos ele. Aí, galera. Peraí, vem aqui, meu... Ah, agora eu quero ver mexer com... Mexe com o Luca pra você ver, mano. Arregou. Aí, galera. O que a gente fizemos com ele? É, o bicho bugou todo aí. Mas como vocês podem ver, deu tudo certo. Evoluímos o Luca nível 1 até o nível Deus. E foi show de bola. Se vocês gostaram desse vídeo, chega deixando o like. Se inscreve se vocês ainda não foram inscritos. E eu conto com a tua presença no próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri